Glória Pires encerrou o contrato dela com a Globo após 54 anos na emissora. O Notícias da TV, parceiro do UOL, apurou aí que a Glória Pires e a Globo não vão reenovar o vínculo de exclusividade. A emissora procurou a atriz no ano passado e propôs a renovação por um período, mas ela optou apenas pelo tempo de fazer Terra e Paixão, a nova novela das nove aí, né? De acordo com a matéria do Notícias da TV, apesar de Glória fazer parte do primeiro time de estrelas da Globo, que inclui o Tony Ramos e vários outros nomes, ela nunca foi escalada, por exemplo, para fazer uma série. E ela deseja experimentar coisas novas, como o cinema e também o streaming. Segundo fontes próximas, pessoas próximas da Glória, uma coisa que pesou bastante em sua decisão foi o fato de não ter interpretado Zoe em todas as flores. O papel ficou para Regina Casé. Glória já estava escalada para fazer a novela e soube que não faria mais pela imprensa. Agora, os papéis na Globo serão feitos no esquema de vínculo por obra. Isso a gente está falando dela com a própria Globo. É um marco ali na TV Globo, né? Esses medalhões, Sandro, deixando a dramaturgia para poder se aventurar no streaming, que paga bem quanto, né? Então, Dieguinho, a Globo está fazendo já esse tipo de reestruturação da sua empresa já há algum tempo. Agora, é bom dizer, eu acho que é importante, a Glória Pires está saindo da Globo, mas muito mais com a decisão da Globo. Eu acho que é importante a gente entender que fica muito feio para uma emissora como a Globo falar, olha, dispensamos a Glória Pires. Então, eu já conheço, eu já converso, às vezes, com alguns artistas e o papo é assim, vou te contar. Ó, nós vamos encerrar o seu contrato a partir do dia tal. O que você quer que a gente fale para o pessoal? Ah, não, pode falar que eu decidi. A Globo, ela não tem nenhum problema de falar que a decisão parte do artista. vai ficar uma coisa mais elegante, sabe? Porque, vamos fazer o seguinte, vamos pensar isso aqui com a gente. Você, com o salário fixo da Globo, ganhando muito bem, você não vai simplesmente um belo dia falar assim, ah, hoje eu não quero mais ganhar esse salário, eu quero agora respirar outros, quero fazer coisas independentes que eu nunca vi. Gente, o mercado está difícil. Então, é muito mais uma decisão empresarial, que não é só para a Glória Pires. É bom dizer, é todo o elenco da Globo está fazendo, vai sair da emissora, a emissora está encerrando o contrato. Não é somente a Glória, né? Então, é importante a gente dizer isso. E fica muito mais elegante a emissora vender isso, né, para a gente. Então, olha, a Glória decidiu sair como um acordo e tal, partiu da artista, né? Então, isso é importante a gente dizer aqui, porque... Você não concorda comigo, Dieguinho? Você com o contrato lá ali, tudo certinho, todo mês depositando na sua conta, e um belo dia você fala, não, agora eu não quero mais. Agora eu quero apostar no YouTube. Ok, é uma plataforma que está crescendo e tal, mas você já tendo ali o certo todo mês, não faz sentido você abrir mão. Não faz, não faz o mínimo sentido. Inclusive, aqui no chat, o pessoal está falando a respeito disso, né? E aí a Edivânia, a Maria, está lembrando, inclusive, essa história que a Globo está tendo aí, né, de pegar os ex-BBBs e falando assim, gente, em breve vai ter ex-BBB para fazer novela. Já está rolando, né? A Rafa Kalima é ex-BBB e está fazendo novela aí, está fazendo série também no Globoplay, enfim. Mas é aquilo. Gente, é também uma forma da emissora economizar, né? Se a gente for parar para pensar por uma outra ótica, é uma maneira da TV Globo economizar também aí, em relação a isso. Mas eu não sei, causa essa estranheza aí, né? ou... Ou...